Então, pessoal, eu vejo muitos pais e mães de santo ensinando a fazer banhos, a acender incensos, a usar sal grosso, essas coisas, pra nos proteger contra inveja. Só que a questão, gente, é que tipo assim, como nós sabemos, o olho gordo, ele faz com que as nossas coisas deem errado, né, com que tudo vá por água abaixo. Só que muito mais importante do que fazermos um banho, do que nos cuidarmos espiritualmente, também é fechar nossa boca. Então, assim, gente, esse vídeo vai, é experiência minha de vida, eu não sei se algumas pessoas sabem que eu tava morando em Salvador, que eu tava passando muita dificuldade e tal, Me mudei pro Rio, a minha vida começou a melhorar, quem me segue no Insta e nas outras redes sociais sabe, né, da minha vida, que minha vida começou a melhorar, que eu comecei a ganhar bem. E aí, do nada, parece que foi uma coisa feita, do nada a minha vida desmorona. Por quê? Porque, assim, gente, a maioria das pessoas, elas não conseguem se sentir bem com a felicidade alheia. Parece que a felicidade alheia, parece que a vitória e o crescimento alheio incomoda, incomoda profundamente a mesma. Certo, gente? Eu tenho pena de pessoas assim, porque geralmente pessoas assim, elas sempre vivem na lama, elas sempre vivem na merda, elas nunca crescem pra lugar nenhum. Por quê? Gente, na cabeça do invejoso, né, todo invejoso é preguiçoso. Bote uma coisa na tua cabeça, toma cuidado com quem você põe dentro de tua casa, toma cuidado pra quem você estende a mão. Eu tava super bem no Rio de Janeiro, certo? O meu único erro no Rio de Janeiro foi ter estendido a mão para as pessoas erradas, para as pessoas que me meteram em furada. Que é um problema meu da minha vida pessoal, mas que, assim, que sirvam de lição. Então, assim, gente, vocês estão na situação melhor, né? Não fala, não se gaba. Por quê? Porque a maioria das pessoas não gostam. Tudo bem que você, de vez em quando, poste uma foto assim, tá? Mas toma muito cuidado. Por exemplo, você é uma mulher que você tá só. Aí, de repente, você conhece um cara que te ajuda, que tá com você quando você precisa, que aceita teus filhos, entendeu? Então, assim, não fique se gabando muito. Por quê? Porque cria um certo tipo de infelicidade nas outras meninas. Por exemplo, poxa, ela vai ficar... Aí, as outras meninas ficam pensando, poxa, ah, o que que a fulana tem que eu não tenho? O que que a fulana faz que eu não faço? Né? Mas, malmente sabendo que antes de você encontrar um cara muito legal, você já sofreu muito. Você já se decepcionou muito. Você já chorou muito. E isso elas não enxergam. E que agora você tem uma pessoa porque você merece. A mesma coisa, você que é homem, você tá começando a ter suas coisas. Cara, toma cuidado, evita tirar foto com dinheiro, postar, gravar vídeo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não gostam. Não se sentem felizes, não se sentem bem em saber que você tá prosperando. As pessoas, elas pensam que você consegue as coisas com facilidade. Pensam que a tua vida é fácil. Só que os invejosos não veem as suas noites sem dormir, as humilhações que você teve que aguentar. Tudo que você teve que suportar pra você conseguir chegar onde chegou. Pra você conseguir ter o que tem. Eu, graças a Deus, eu não tenho medo de me passar por várias coisas. Eu não tenho um olho grosso naquilo que não é meu. Aquilo que não é meu não me interessa, não me desrespeito. Tudo bem, você tem seu dinheiro sem ter suas coisas. Deus te abençoe pra você continuar tendo cada vez mais. Mas não me interessa. Só que assim, na mente do invejoso, o invejoso ele pensa o quê? Que você tem as coisas fáceis. E o invejoso é preguiçoso. O que é que passa na cabeça do invejoso? O invejoso, ao invés de procurar, focar nas suas coisas e buscar crescimento, sempre busca olhar o que é que o outro colega tem. E isso acontece muito, não só em questão de relacionamentos, mas em questão de ambiente de trabalho, muito, gente. Às vezes a pessoa vê aquele outro coleguinha crescendo, subindo, mas não vê o esforço que o outro colega fez. Não vê as horas extras, não vê as humilhações que teve que aguentar, não vê as horas de estudo, não vê a bagagem que a pessoa tem de experiência, de tudo. Não vê nada disso. Acha que a vida é fácil. Então assim, gente, temos que ter cuidado. Desativeir as minhas redes sociais por um tempo indeterminado. Não sei quando é que eu vou voltar, mas assim, eu agora estou tendo que tomar muito cuidado. Por quê? Gente, a minha vida estava bem, de repente do nada tudo começou a desandar. Vocês não têm noção. Tipo, teve uma amiga minha que ela está me ajudando, que ela me ajudou muito. Se não fosse por isso até fome, necessidade, eu estaria passando a hora dessa. Então assim, tenham muito cuidado, né? E geralmente as pessoas invejosas, que têm olho grosso nas suas coisas, não são pessoas desconhecidas. São pessoas do seu convívio. São pessoas que tipo, poxa, eu estou há anos e anos aqui, e a fulana chegou agora, a fulana está crescendo. O que a fulana tem que eu não tenho? E geralmente quem tem olho grosso nas nossas coisas são os colegas que convivem conosco e a nossa família também. Às vezes o teu irmão, o teu primo, sente inveja de você porque você está prosperando. Você está indo para frente. Então aquilo dali causa um certo tipo de frustração. Então assim, eu não quero que vocês passem pelo que eu estou passando. Eu não posso falar onde é que eu estou, mas eu estou em um lugar bem seguro, bem tranquila. Mas assim, gente, por favor, é importante vocês se cuidarem espiritualmente. Eu me descuidei uns 20 dias e me fudi completamente. Mas assim, cuide-se espiritualmente. Não importa se você vai para a igreja, se você vai para o terreiro. Cuide-se, tome seus banhos, acenda suas velas, acenda teu incenso, entendeu? Se proteja, evite ficar abrindo a tua vida, evite ficar falando muito da tua vida com os outros. Por quê? Porque nem todo mundo quer te ajudar, muita gente quer te fuder. Entendeu? A realidade é essa, muita gente quer te lascar. E a troco de nada, a troco de nada. Então assim, eu tenho muito receio, estou passando por uma situação muito complicada. Às vezes eu chego, tem dias que eu fico só deitada na cama o tempo todo, chorando, me perguntando. Meu Deus, o que foi que aconteceu com a minha vida? Eu estava juntando quase 3 mil reais já. E tipo assim, eu estava juntando mais, por quê? Porque meu sonho é ter minha casa própria, é ter meu carro, é ter minha empresa, é ter minhas coisas. Graças a Deus eu não tenho um olho grosso nas coisas dos outros. Pô, a fulana tem 300 mil. Pô, legal pra ela, ótimo que ela continue no caminho certo. Mas eu estou focada nas minhas coisas. Eu estou muito mais preocupada comigo do que invejando os outros. Só que as outras pessoas, elas não são assim. Entendeu? Pra muita gente, felicidade alheia incomoda. Felicidade alheia, pra muita gente, é como se fosse confronto. Entendeu? Você não precisa de ser uma pessoa ruim pra você ter inimigos. Às vezes o teu brilho, a tua alegria, né? A tua força de vontade. Aquela coisa de você correr atrás. Isso causa muita, muita, muita inveja. Muita, sabe? E tipo assim, as pessoas, elas chegam assim, poxa, eu não tenho a mesma coragem que a fulana tem. Muita gente desceu pau em mim quando eu saí de Salvador e fui pro Rio sozinha. Eu fui com pouca coisa. Com pouca coisa. Aí as pessoas falam, ah, não vai dar certo. Com um mês ela vai voltar. Ela não vai conseguir se virar lá sozinha. E pipipi, papapopo. Essas coisas eu ouvi direto. Mas aí, graças a Deus, eu cheguei lá uns 15 dias, eu tomei muito tombo. Mas comecei a melhorar. Tava ali batalhando e fazendo faxina. E tomando conta de criança. Fazendo as coisas e guardando dinheiro. E saindo, sabe? Conheci São Paulo. Conheci minha família, né? Conheci minha família por parte de pai. Conheci meus irmãos. Enfim. E tipo assim, parece que incomoda as pessoas. Sabe? E aí do nada a minha vida, pum, virou de cabeça pra baixo. Então assim, eu tinha essa mania de ficar abrindo a minha vida com as outras pessoas. De ficar contando tudo. Só que hoje em dia eu tenho mais aquele receio. Entendeu? Porque eu sei que no mundo, assim como tem muitas pessoas boas, também tem pessoas ruins. Também tem pessoas que querem nos ferrar. Então assim, gente. A minha dica de hoje vai. Tudo bem. Cuide-se espiritualmente no seu terreiro, na sua igreja. Toma seus banhos. Entendeu? Se proteja. Evite o principal. Evita falar da tua vida. Por exemplo. Evite comentar da tua vida, principalmente com pessoas que estão numa situação pior do que a tua. Por quê? Porque uma pessoa que está numa situação pior do que a tua, não vai conseguir te desejar felicidade. Por exemplo. Tem uma pessoa que você conhece que está desempregada. Aí você está na empresa, você se esforçou muito. E aí você foi promovido. Você subiu de cargo. Porra. Tu vai contar para uma pessoa que está desempregada que você subiu de cargo? Não faz sentido. Não faça isso. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir te desejar felicidade. As pessoas, elas não conseguem se sentir bem. Admitir que a fulana está melhor do que ela. Ela não consegue. Entende? Então assim, gente. Tenha muito cuidado. Estou fazendo esse vídeo por quê? Porque eu não quero que vocês passem o que eu passei. Eu não quero que vocês sofram o que eu sofri. Porque não é fácil. Não é fácil você ver tudo que você ralou, suou. Você passou noites e noites sem dormir. Você ralou, suou. Indo por água abaixo. É muito desgastante. Sabe? Às vezes eu penso em tirar a minha própria vida por conta desses acontecimentos. Que eu não sei explicar. E tipo assim, toma muito cuidado, né gente? Porque tem muita gente que joga trabalho. Joga trabalho pra destruir teu casamento. Pra destruir tua empresa. Pra destruir teu emprego. Pra poder destruir a sua vida. Então assim, toma muito cuidado. Evita. Seja uma pessoa mais fechada em relação à tua vida. Entende? É isso aí, gente. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.